Branca de Neve e os Sete Anões é um conto de fadas clássico que tem sido apreciado por crianças e adultos por muitas gerações. A história começa com uma bela jovem princesa chamada Branca de Neve, que vive em um castelo com seu pai, o rei, e sua madrasta, a Rainha Malvada. Branca de Neve é amada por todos que a conhecem, exceto a Rainha, que é invejosa de sua beleza e caráter gentil. Um dia, a Rainha pergunta ao seu espelho mágico quem é a mais bonita do reino e fica indignada quando ele responde que é Branca de Neve, não ela, a mais bela. Consumida pela inveja, a Rainha ordena que seu caçador leve Branca de Neve para a floresta e amate. No entanto, o caçador não consegue cumprir a tarefa e diz para Branca de Neve fugir. Perdida e sozinha, Branca de Neve encontra uma pequena casa profunda na floresta, habitada por sete anões, mestre, zangado, feliz, sonolento, dengoso, atim e dunga. No início, os anões estão relutantes em deixar Branca de Neve ficar, mas quando veem como ela é gentil e prestativa, a recebem em casa. Os anões saem para trabalhar nas minas todos os dias, deixando Branca de Neve sozinha na casa, mas alertam para não abrir a porta para ninguém. Infelizmente, a Rainha logo descobre que Branca de Neve ainda está viva e se disfarça como uma velha vendendo maçãs. Ela oferece a Branca de Neve uma maçã envenenada, e Branca de Neve ingenuamente a come, caindo em um sono profundo que só pode ser quebrado pelo beijo do verdadeiro amor. Os anões voltam para casa e encontram Branca de Neve aparentemente morta, e constroem um caixão de vidro para colocá-la. Enquanto estão lamentando sua morte, um príncipe bonito encontra a casa e se apaixona por Branca de Neve ao vê-la. Ele pergunta aos anões se pode levá-la para seu castelo, e eles concordam, esperando que o beijo do verdadeiro amor acorde. Durante a jornada de volta ao castelo do príncipe, o caixão de Branca de Neve é chacoalhado e um pedaço da maçã envenenada cai da garganta dela, revivendo-a. Ela acorda a tempo de receber o beijo do príncipe e eles vivem felizes para sempre. Enquanto isso, a rainha é punida por suas más ações quando ela comparece ao casamento de Branca de Neve e é obrigada a usar sapatos de ferro vermelhos quentes que queimam seus pés até ela cair morta. Branca de Neve e os sete anões é um conto clássico que tem sido recontado em inúmeras adaptações ao longo dos anos, desde o filme de animação da Disney em 1937 até versões recentes de live-action. Sua mensagem é temporal do triunfo do bem sobre o mal e o poder do amor tem ressoado com o público jovem e velho por séculos. Música Música